Numa entrevista exclusiva à Record TV, o comandante Celestino Afonso, ao fazer um apanhado dos trabalhos realizados em 2018, o próprio apontou que sendo esta uma instituição que exige todas as condições necessárias para um maior desempenho das suas funções, é preciso estar dotado de todos os equipamentos necessários. Exige, por exemplo, material, exige muitas coisas, tem sempre dificuldades que é necessário também bater a luta aos poucos para conseguir resolver. Por exemplo, nós, numa situação normal, não temos capacidade de resposta a qualquer emergência na cidade da praia, mas com certeza o Muita-Gostari tinha mais meios, mais ambulâncias, mais viaturas de combate a incêndio. Ressaltando também que há necessidade de apostar-se em materiais 100% operacionais e modernos. Para o Mônico, a governo tem uma situação que é o seguinte, e sempre equipamentos que não recebe em relação a bombeiros ou proteção civil, tem sido sempre equipamentos obsoletos ou equipamentos, por exemplo, de segunda mão que estão bem de fora. Mais e melhor, tanto equipamentos de proteção individual, para que de facto não puder dar uma resposta. Para o Mônico, não aceitou em relação, por exemplo, à ambulância. Tem dias que não tem mais de 10, 12 situações de chamados de emergência que não tem que está presto. No entanto, avança que neste momento os bombeiros municipais dispõem de três ambulâncias operacionais e duas viaturas de combate ao incêndio. Informou ainda que está previsto a construção de um destacamento em Achada Grande e em Palmarejo, de modo a dar respostas às situações de emergências no tempo certo.